Música Líder nacional Kairala Sanana Guzmão lê poesia e a feira livro Palácio Presidencial Rafaen relata o resultado do serviço de Kairala Sanana Guzmão lê poesia e a feira livro Palácio Presidencial E a feira é o líder carismático Kairala Sanana Guzmão lê poesia e a feira é o líder carismático Kairala Sanana Guzmão lê poesia e a feira é a feira E a feira é a feira que都有 um livro para conhecimentos importantes para a Mautュ. Já aqui uma rapariga disse a leitura abre os nossos olhos para o mundo, a leitura abre os nossos sonhos para a realidade. Espero que esta feira de livro possa motivar as crianças de hoje, a nova geração, a cultivar uma coisa que se perdeu, uma coisa que não se nota, a cultura de ler. E o livro é muito importante. Parabéns, Sr. Presidente, parabéns a todos quantos contribuíram pela realização desta feira de livro. E a âmbito Feira Nemoz, Presidente da República, Zé Ramos Horta, preocupa com a nova livro. Também a terça feita do Niharê, Timor-Leste, sem menos livro, na Sociedade Lei e a Cultura Lei. Feira Nemoz, Partida, Rússi, comemoração, aniversário, CPLP, Badalaronu, Reseném. Tema da feira Nemoz, o livro é uma janela para o mundo. Feira de Ferê, Realiza, Rússi, Lourão, Senhora, 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 Lima, Toloron, Sanulo, Resenito, Fulangné. Adérito Semenas, Dímen.